Um simples hábito de lavar as mãos pode evitar o contágio do vírus H1N1. H1N1 é uma doença causada por uma mutação do vírus da gripe. A transmissão é igual à gripe comum, por meio de saliva, tosse ou espirro. Por isso, a importância de manter as mãos sempre limpas. Os sintomas são febre alta, tosse, dor de cabeça, dores musculares, falta de ar, dor de garganta, fraqueza, coriza, náuseas e vômitos e diarreia. As complicações dessa doença são severas e pode levar à morte. Um grupo de acadêmicos da Universidade Paranaense, Unipar, montou uma ação para chamar a atenção da população sobre os riscos da doença. Até uma luz negra é usada para identificar se a pessoa está lavando corretamente as mãos. Ela passa o álcool gel, faz totalmente o processo de lavagem das mãos, como faz em casa. E depois a gente pode colocar dentro da caixa para a pessoa ver onde realmente está limpo e onde ainda tem micro-organismos, que são os micro-organismos de transmissão do vírus. Letícia explica qual é a forma correta de lavar as mãos. Você coloca uma quantidade de álcool gel suficiente para cobrir toda a sua superfície da mão, certo? E daí você vai fazer o processo, no mínimo cinco vezes, esfregando palma com palma, dorso da mão, dorso da outra mão. Então, sempre focando nas interdigitais. Aqui, esfregar polegar. Unha. Entre os dedos. E por último, o punho. Você vem. E a sua mão está higienizada. Quando for lavar, é o mesmo processo. O álcool gel, ele só substitui a lavagem com água e sabão quando a sujeira não é visível nas mãos. Agora, quando você tem sujeira visível nas mãos, você vai fazer esse mesmo processo com água e sabão. Depois, você vai pegar a toalha de papel, sempre com as mãos mais altas, né? Para a sujeira, para a água escorrer toda para o cotovelo. E você vai secar as suas mãos com papel toalha. Se a torneira não for de sensor, você pega o papel toalha e desliga a torneira e despreza. Por quê? Porque a torneira é o lugar mais contaminado. Você vai com a mão suja para poder lavar as mãos. Então, você sempre, depois que as mãos estiverem limpas, vai fechar com papel toalha. Esta é uma maneira de se prevenir contra o vírus. Faça a sua parte.